O que que foi, Manu? O que foi? Você tá passando mal, Neném. Gente, a Manu vomitou, tadinha. Já é a terceira vez que ela vomita hoje, olha. Meu Deus, eu vou limpar a boquinha dela, tirar aqui esse papador sujo, deixar de lado. Eu já tinha deixado até separado um paninho pra limpar a boquinha dela, tadinha. Hoje a Manuzinha passou o dia inteiro sem comer nada, porque tudo que ela come, ela tá vomitando, tadinha. Eu fiz até aqui essa vitamina de morango, que é a favorita dela, ela adora. E ela já vomitou, ela tá até pálida de tanto vomitar. Eu vou ter que levar ela no médico, mas antes tem que trocar essa roupinha, né, que tá bem sujinha. Vou colocar ela aqui. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu separei. Deixa eu tirar aqui e começar. Eu separei esse bodyzinho de bailarina, que eu adoro. Rosinha, bem fofo. Ah, eu também peguei essa calça, que combina bastante, né, o mesmo tom. Uma meinha pra ela, essa aqui de passarinho. Esse lacinho super fofo de pompom, que vai ficar lindinho nela. Aí também tá a escovinha e o pente, né, pra mais cabelo. Mas agora vamos começar a trocar, gente. E eu não vou trocar a fraldinha dela, porque já tá limpa, né. Então, vou deixar aqui. Agora eu vou arrumar o cabelinho dela. Já tá com a roupinha bem bonitinha. Mas vamos arrumar o cabelinho. Que bonitinha a caixinha. Ai, gente, que belezinha. Pronto. E eu tinha separado o perfume, só que... Ah, tá pra cá. Agora eu vou passar o perfuminho nela. Pra ela ir bem cheirosinha. Esse perfume tem um cheirinho muito bom. Vou dar a chupetinha dela, que é essa aqui cheia de pedrinha. Prontinho. E a Emília dela também. Agora eu tenho que arrumar essa bagunça. E arrumar a bolsinha dela. Separei aqui a bolsinha que eu vou levar. Essa aqui rodinha e verde. Então vamos colocar as coisinhas dentro. Eu separei aqui uma troquinha de roupa pra ela. Vou colocar aqui. Também peguei lenço umedecido. E a fraldinha dela. Só uma mesmo que eu acredito que seja coisa rápida. Também um paninho, né? Pra limpar a boquinha dela. Essas coisas. Aí eu vou levar a escovinha só pra arrumar o cabelo dela. Que eu sempre gosto de levar. Aqui. E um brinquedinho também. Que vai ser esse mordedorzinho de mão. Aqui. E aqui tá a certidão de nascimento da Manu. Tenho que colocar aqui dentro. Mas eu prefiro colocar aqui atrás. Tem um bolsinho também. E a certidão é dentro aqui. E tá prontinho. Ah, já tava esquecendo a vitamina dela que eu vou levar. Caso ela sinta fome, né? Que cabe aqui no cabelo. Então arrumei a bolsinha dela. Agora sim, vamos lá. Deixa eu tirar a engelhinha. Já chegamos aqui no hospital. A Manuzinha tá aqui tomando soro. Tadinha dela, gente. O médico passou esse sorinho, né? Porque ela tava bem desidratada. E também tem um remedinho aqui pra cortar esse vômito dela. E olha, gente. Tadinha. Ela já tava chorando bastante pra furar, né? Aqui o bracinho dela. Mas ela tá aqui bem lindinha. Eu deixo o petinho pra ela parar de chorar. Aí aqui tá o soro, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Aí tem que esperar passar tudo isso aqui. E eu vou ficar aqui com ela até acabar. Calma, Manuzinha. Já tá acabando aqui, ó. Tô aqui com você, tadinha. Tadinha dela, meu Deus. Agora, gente, você tá esperando a enfermeira tirar o sorinho dela, ó. Porque já tá quase acabando. E depois, graças a Deus, a gente vai pra casa, né, Manuzinha? Já chegamos aqui, gente. Depois que ela tomou o soro, eu achei que ela ficou até mais curadinha. Ó a bochechinha dela, que bonitinha. Ela tá aqui bem lindinha. Também o curativo dela tá aqui, ó. Porque ela tomou o sorinho. Mas agora tá na hora dela almoçar, né? Então eu vou colocar aqui o acabador. E, gente, ela vai comer essa canjinha aqui, olha. Tá uma delícia. Então, vou tirar a chupadinha. Eu fiz essa canjinha aqui porque o médico falou pra dar uma coisinha bem leve pra ela. Mas agora sim vou mudar, né? Olha, Bianzinha, Manuzinha. Aqui. Novamente. Prontinho. E ela tá comendo direitinho, né, gente? Graças a Deus, eu vou limpar aqui a boquinha dela. Pra ela poder brincar. Então, eu vou tirar o acabador. E eu vou pegar aqui os brinquedinhos que eu separei. Aqui, olha. Tem o cachorrinho. E a Nanê, Manu. Aí o morderôzinho também, que ela gosta. E esse macaquinho aqui, que é um fantoche. E ele faz barulhinho. Eu já mostro pra vocês, ó. E ele faz barulhinho, olha. Aí vai brincando assim. Tá bonitinho? Eu vou apertar de novo. Mais uma vez. Vamos lá. Olha como a Manuzinha tá, que fofura. Ela acabou de dormir, ó. Ela dormiu abraçadinha com o macaquinho. Mas, antes de finalizar o vídeo, eu tenho que mandar um beijo super especial pra Kelly, baby. Um super beijo pra você. Muito obrigada pelo carinho. Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo de novo. Tchau, tchau.